Gente, eu estou aqui na rampa, na bica, né, e eu estava lá no rio Araguaia, fiz uns vídeos lá, olha aí para vocês verem, tudo aqui é natureza, muito bacana, está vendo, só que aí eu ia tomar um banho lá, mas o rio é muito sujo, a água está suja, choveu, né, não é legal a gente tomar banho lá, aí eu peguei e vim aqui na bica, e não tem ninguém, hoje está tranquilo aqui, ó, hoje está tranquilo, e aí eu vou dar uma olhada aqui, mostrar para vocês aqui, essa é a bica, é a água que vem da mina, é a água purinha, cristalina, vem da mina, aí ela encanalizada e solta aqui, ó, aí ela está aqui, pessoas vêm e enchem o caminhão aqui, lava carro, moto, pessoas vêm tomar banho aqui, né, aí eu vou tomar um banho aqui, vou dar uma refrescada aqui, certo, aí, vamos dar uma olhada, gente, né, aí, olha o fício do cara, gente, vou tomar um banho aqui, vamos dar uma olhada aqui, só para dar uma refrescadinha, ok, então vamos lá, ok, vamos dar uma olhada, é nóis. Vou pôr esse chapéu aqui, vou chapéu aqui, e vou aqui, agora. Esse aqui é gostoso, vai tomar banho aqui, não, é legal. As araras, olha as araras, as araras, as araras, aqui está geladinha, a água está gostosa, a água está gostosa, muito gostosa mesmo, nossa, aqui é um paraíso, é um paraíso, é um paraíso isso aqui, olha, é lindo isso aqui, isso aqui é natureza, certo? Ó, um abraço para todo mundo aí, ó, de Minas Gerais, de parte de Minas, do Rio de Janeiro, de São Paulo, né, da Bahia, né, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, um abraço também para um povo de Goiânia, Goiânia é uma fábrica de cantor, hein, lá sai muitos cantores sertaneiros. Todo mundo é convidado a conhecer a nossa cidade, Aragaças, Goiás, e passear também a conhecer a nossa cidade, Barra de Gaças, Pontal do Araguaia, são bem recebidos na nossa cidade. Obrigado. Gente, isso aqui é bom demais, é muito gostoso, é muito gratificante a gente tomar banho aqui nessa bica, essa bica, é uma bica que é uma tradição do aragacense, todo mundo, muitos, vem para cá, qual é o aragacense, qual que é o aragacense, não conhece essa bica, né, todos conhecem essa bica, aqui gente, é natureza, vou mostrar para vocês, aqui é natureza, aqui é Aragaças, Goiás, aqui é lindo demais, gente, olha, se você tiver a oportunidade, vim para o Mato Grosso, andar aqui no estado de Goiás, que está indo para a Barra do Gaças, dá uma passadinha aqui na aragaças, aqui, essa bica aqui, é quase, é no centro, quase na rodovia aqui, ó, bem pertinho, aqui muita gente vem para cá, famílias vêm para cá, essa carne aqui debaixo dessas árvores aqui, ó, eles vêm tomar banho aqui naquela bica ali, lavar carro na bica, entendeu, a água vem da mina, é água pura, cristalina, e aqui é legal demais, gente, olha aí, olha que natureza, beleza, isso aqui é lindo demais, e mais um ano com muita vitória para todos nós, que Deus abençoe cada família, toda a família, que Deus abençoe, gente, o lugar de vocês curtir as férias de vocês, é o Barra do Gaças, Aragaças, Pontal do Araguaia, as três cidades juntas, recebem vocês de braços abertos, é verdade, e aí, vocês vindo aqui, a gente está aqui, quem sabe a gente pode se encontrar por aqui, e bater aquele papo, não é verdade? que Deus abençoe todos vocês, aí, eu estou aqui tomando um banho, gente, e a água é gostosa demais, aqui, ó, é a bica da cidade de Aragaças, Goiás, é, Aragaças, Goiás, olha, que a água gostosa, geladinha, gente, que coisa abençoada por Deus, é a melhor coisa que Deus fez, foi a água, não foi, gente? olha, sem a água nós não vedo, sem a água nós não vedo, sem a água nós não vedo ninguém, não é verdade? Deus tem os poderes deles, né, Deus sabe o que faz, olha aqui, gente, eu estou sozinho, aqui, eu e a natureza, tem um monte de arara aqui, agora, tem essas árvores, as araras, cada arara é bonito, grandona, olha, eu estava lá em casa, certo? aí, aí eu peguei, vou dar uma volta, e vim aqui, ó, nessa bica aqui, ó, olha que coisa abençoada, aí, gente, isso aqui é lindo demais, é a Aragaças, Goiás, é, gente, é a Aragaças, Goiás, ô, lugar bacana, abençoado por Deus, aí, que chique, gente, que chique, que é isso aqui, olha só, para vocês verem, não dá nada aqui mais, né, para vocês verem um pouquinho mais da cidade do nosso paraíso, dá para vocês verem, né, aí, gente, aqui, ó, vem crianças, vem mulheres, vem homens, vem senhor, vem pessoas de idade, todo mundo, são bem referidos aqui, aqui não tem bagunça, aqui não tem briga, aqui não tem problema nenhum, é verdade, aqui é um lugar abençoado por Deus, aqui, a polícia sempre marca presença aqui, vem dar uma desrollhada, então, é segurança para as famílias que vêm aqui, né, um abraço para todo policial, um abraço para os bombeiros também, que não mede esforço, né, e que Deus abençoe mais e mais a vida de vocês e o trabalho de vocês. E, lá, todos os trabalhos são dignos, porque é das empresas que a gente tira o sustento da nossa casa, das empresas que a gente paga as nossas contas, não é verdade? E um abraço também para a minha empresa, que eu gosto muito, a Friboi, é, Friboi, muito obrigado, Deus abençoa todos eles lá na Friboi, e agora, quarta-feira, nós estamos lá cedo, nas ativas de novo, e Deus abençoa, né, Muito obrigado, a empresa Friboi, por tudo que tem feito por nós. E eu vou dar mais uma olhada aqui, gente, mais uma curtida aqui, aí depois nós vamos dar uma volta em outro lugar, não sei aonde, mas nós estamos sempre andando, vendo alguma coisa diferente. Gente, seja mais um seguidor da gente aí, é, dá uns cliques lá no canal aí, é, no YouTube, no Instagram, no Facebook, Kawaii, né, e eu tenho vários e vários vídeos, um vídeo diferente do outro, mas tem, entendeu? Aí vocês vão lá, dá uns cliques lá, dá uma forcinha lá, custa nada. Muito obrigado por vocês serem um seguidor, muito obrigado por eu entrar na casa de vocês, através do celular de vocês, por vocês curtirem meus vídeos, né, muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu queria que vocês também tivessem a oportunidade, que eu estou tendo assim, de andar aqui, ó, frente à natureza, de vocês tomarem banho no Rio Araguaia, banhar na bica, nas cachoeiras, banhar nos corpos, nos lajeitos, aonde eu vou sempre, entendeu? Eu queria que vocês tivessem essa oportunidade, que Deus abençoe, né, porque eu falo assim, porque tem muita gente que está na cidade grande aí, que não tem aquele tempo para poder, é, curtir um pouco da natureza, né, que eu trabalho para casa, às vezes vai na lanchonete, né, toma uma cervejinha lá, mas depois volta para casa, não tem aquela oportunidade de estar andando no cerrado, conhecer o mato, a natureza, o cerrado, que é isso aqui, ó, né, andar no meio do mato, né, igual eu tenho andado aí, mostrado para vocês, né, curtir um pouco da natureza, porque, olha, é bom, gente, é bom demais você andar no mato, assim, ó, curtir essa beleza do Rio Araguaia, essa água aqui, gente, ela vai lá para dentro do Rio Araguaia agora, ela vai para dentro do Rio Araguaia, aí, ela é uma água pura, cristalina, né, e essas é a beleza do Rio Araguaia, bem ali na frente, aqui, é claro, aqui é uma estrada, trieiro, né, que em breve, é, quando começa a chover mais, ele vai fechar, certo, fecha e acaba virando só um trieirinho, mas depois, na época da praia, a prefeitura vem, passa para dentro aqui, dá uma abrida aqui e vira aquela estrada, que é onde as pessoas vão para a praia, onde vão para o Rio Araguaia, é, aí, olha que bacana, gente, isso aqui é natureza, é Aragaças Goiás, é, gente, Aragaças Goiás, gente, muito obrigado por você estar, é, curtir meus vídeos, pelo carinho de vocês, muito obrigado mesmo, né, gente, é, eu não tenho palavra para agradecer vocês, né, e, eu gosto de mostrar assim a natureza, eu gosto de tomar banho lá, nos corpos, nos rios, e andar um pouco no mato, e aí, eu aproveito e já mostro para vocês onde é que eu estou indo, certo, é por isso que eu faço, aí eu faço meus vídeos, né, e já vou mostrando para vocês também, né, a natureza, aí para vocês verem, gente, essa água aqui está tão geladinha, tão gostosa, que ela está ficando o tempo todo lá de baixo, lá assim, ó, ela gosta mais, por causa do calorzão que está, né, aí você fica debaixo dessa água aqui, ó, é tão gostosa, gente, no corguinho também é, né, eu tenho vários vídeos lá no corguinho, dá uma olhada no corguinho lá para você ver, tem que ver legal, olha aqui para vocês verem, olha aqui, né, gente, eu vou molhar mais um pouquinho, ok, aí nós vamos embora, agora nós vamos embora, eu vou molhar mais um pouquinho, ok, aí, vamos molhar, eu vou dar uma molhada. Gente, eu vou dar espaço agora para o rapaz tomar banho e lavar o carro dele, chegou gente aqui, né, e como diz aqui, é público, é para todo mundo, então, a gente tem que respeitar o lado do outro, agora, chegou gente aqui, vamos deixar essa pessoa lavar o carro dele agora, né, você já vai lavar o carro agora, certo? Vamos parar agora com o vídeo um pouquinho, né, que agora as pessoas vão, já chega mais gente, mas pelo menos eu dei sorte que eu cheguei aqui quando eu cheguei, gente, não tinha ninguém, eu tomei meu banho, refresquei, dei uma refrescada boa, não é verdade? Aí, agora, vamos parar com o vídeo agora um pouquinho, porque agora eu vou secar e tirar minha moto dali para não acrapalhar de se lavar o carro, ok? Um abraço a todo mundo, e todo mundo fica com Deus, né? Uai! É, não, gente, eles vão ir para o Rio Araguaia, eles vão ficar aqui não, vai para o Rio Araguaia, legal, legal! Uhul! Vamos voltar de novo molhar mais um pouquinho, porque eles desceram, eles não ficaram aqui não, Ah, então, se eles não ficaram aqui, sobou espaço para eles molhar de novo, olha lá onde eles falaram, Tchel, eles vão pescar, eu acho, não é? Se for pescar, tomar que eles pedem um peixe bem grande, que dá trabalho para eles demorar um pouco, não é verdade? Enquanto eles demorarem lá, porque eu vou dar uma pescadinha, eu vou voltar, dar uma molhada. Ah, mas capaz tem um trilho lá, capaz que eles não passam não, hein? Se eles não passarem, nós temos que sair daqui, porque eles vão voltar. Aí! Uhul! Aí, aqui é bom demais! Você sabe o que aqui é, gente? É o seguinte, hoje a natureza falou assim, hoje o rio, hoje a bica é só para mim. Aí, mandou, eles vêm e falaram assim, aí Deus falou assim, ó, vocês pegam descendo, porque hoje a bica é do Antônio Augusto. Antônio Augusto está banhando, toma banho e não quer que vocês incomodem ele banhar, não é verdade? Porque todos os dias eu chego aqui e tem gente, né? Mas hoje, a bica é minha! É verdade! Gente, parece que eles atolou o carro ali e o carro passou, mas o outro está engarrafado lá, hein? Desceu todo mundo, parece que vai ter que empurrar. Mas eu vou ficar quietinho no meu canto, vou continuar banhando. Tirar o macuco. É! Quer ver? Olha lá para vocês verem. Vou pegar para vocês, vou mostrar para vocês. Olha lá para vocês verem. Olha lá. Dá para vocês verem? Lá, ó. Pronto. Aí é isso, enquanto isso eu vou ficar tomando meu banho aqui, na verdade, eu vou continuar molhando mais um pouco aqui, né? Aproveitando a bica de Aragaças Goiás. Gostoso demais. Esse aqui é bom demais. Ó. Aí. Deus pega e fala para mim assim, ó. Ó, Tere Augusto, aproveita que não tem ninguém aqui, pode tomar seu banho, curte um pouco aí, porque logo está cheio de gente aí e você tem que, ó, pinar. Não é verdade? Então, vamos tirar o macuco. Tere Augusto, aproveita que não tem ninguém aqui, pode tomar seu banho, curte um pouco aí,